E hora do esporte aqui no TVU Notícias, estou aqui com o Júnior Muradio, boa noite Júnior. Boa noite, Luiz. Vamos falar de mais uma rodada aí do Brasileirão? Vamos lá, fazer um resumão né, pra você que está ligado aqui conferindo o TVU Notícias desta segunda-feira. A gente começa falando do Cruzeiro, que praticamente vai se safando mesmo daquela situação incômoda de zona de rebaixamento, enfim, o futebol do Cruzeiro, como a gente já previa né, Liza, quase sempre aqui eu defendi que o Cruzeiro não cairia, pelo elenco que tem né, com a chegada do Mano Menezes, era mesmo questão de tempo para as coisas começarem a se encaixar. E o Cruzeiro, ontem mesmo com cinco ou seis jogadores poupados, o Mano Menezes acabando aí para dar uma segurada no time para o jogo de quarta-feira, o Cruzeiro entra em campo no Mineirão contra o Grêmio, primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Ontem ele ainda se deu ao luxo de poupar jogadores fundamentais, tais como Robinho, Rafael Sobbs, dentre outros, e mesmo assim conseguiu vencer a equipe do Vitória. Sofreu um pouquinho no segundo tempo, a gente viu ali o melhor em campo, inclusive ontem, eleito aí pela maioria dos cronistas esportivos aqui de Minas Gerais, foi o goleiro Rafael. E como vem se destacando né, no lugar do Fábio, que só volta no ano que vem, o garoto Rafael foi muito bem, pegou um pênalti e o Cruzeiro fez para o gasto, venceu por 1 a 0, importante nesse momento os três pontos, chega a 41, fica a quatro pontos de se livrar matematicamente do rebaixamento, abriu seis para o Vitória inclusive, que é o primeiro time da zona do rebaixamento, então está muito bem encaminhada a permanência do Cruzeiro, podendo se dedicar ao máximo à Copa do Brasil. Que quarta-feira, como eu disse, esse jogo fantástico contra o Grêmio, nada mais nada menos que oito títulos em campo né, os dois maiores campeões da Copa do Brasil, o Cruzeiro joga a primeira no Mineirão, 9h45 da noite, aliás estaremos lá, Lisa e amigos, pela Rádio Universitária FM, um grande jogo, o Cruzeiro precisa fazer o resultado, porque depois ir para o Sul na Arena do Grêmio, jogar lá é sempre complicado. E vai ser um grande jogo, e agora o Atlético, Júnior? Pois é, o Galo segue naquela situação no Campeonato Brasileiro, que a gente também vem falando aqui, porque o Palmeiras, 15 jogos de invencibilidade, é difícil o Palmeiras deixar alguns pontos pelo caminho, quando deixa o Atlético também acabou deixando, então permanecem os oito pontos de diferença hoje do Palmeiras para o Atlético. O Galo ontem fez para o gasto também, o 3x0 pode parecer que foi uma grande atuação do Atlético, sinceramente não acho que tenha jogado tão bem assim. As coisas melhoraram na metade do segundo tempo, Lisa, primeiro tempo o Atlético teve um bom volume de jogo, abriu o placar num belo gol que a gente viu do Otero, depois cedeu um pouquinho de espaço para o time do Figueirense, que andou reclamando de arbitragem, de um possível pênalti, aliás as câmeras mostram que não aconteceu nada no lance do Vitor para cima do Rafael Silva na primeira etapa. No segundo tempo o Figueirense só não empatou, porque o Vitor apareceu fantasticamente numa defesa linda, num chute quase que da marca do pênalti, numa desatenção da defesa do Atlético, o Jackson Calcai apareceu e só não empatou porque o Vitor fez uma defesa linda. Então o jogo foi perigoso em alguns momentos, faltou um pouquinho daquela velocidade, de criatividade ao Atlético, que poupou também jogadores como o Fábio Santos e o Robinho. Os dois entraram no decorrer do segundo tempo, melhorou a equipe, tanto é que o Robinho participou dando uma assistência para o gol do Júnior Urso, que foi o segundo, e aí sim deu tranquilidade. Logo depois o Cazares, a gente está vendo o lance, um belo passe para o Fred. Fred é aquela coisa mesmo de atilheiro, de centroavante, estava sumidão no jogo. De repente. Teve duas chances, uma ele isolou na segunda, recebeu do Cazares, fez o terceiro gol. Tranquilidade para o Atlético. Detalhe, com o empate do Flamengo na rodada, o Galo vencendo o Flamengo no sábado, quatro e meia da tarde, no Mineirão, ou Independência. Ainda não sei, sinceramente, o local do jogo estava para ser decidido hoje. Mas enfim, vencendo o jogo em Belo Horizonte, o Atlético assume a segunda colocação, tem um peso importantíssimo esse clássico. E o Palmeiras tropeçando seria fantástico, porque dia 16 de novembro o Atlético ainda enfrenta o Palmeiras também em Belo Horizonte. Então assim, não tem nada descartado ainda em relação a título para o Atlético. Segue numa situação ainda difícil. Lembrando que o Galo também tem a Copa do Brasil, luta pelo bicampeonato, e assim como o Cruzeiro, joga quarta-feira, só que fora, no Rio Grande do Sul, contra o Internacional. Tem que jogar muito, né, João? É verdade. Mas está nas duas frentes muito bem, né, Elisa? Tomara que chegue lá. Pois é. Vamos falar do América agora? O América fecha. Infelizmente, América Mineiro, não tem jeito. Lá na lanterninha, já está pelo pescoço praticamente rebaixado. Rebaixado, na verdade, né? Matematicamente já está rebaixado, assim como o Santa Cruz, numa situação também já dificílima, os dois rebaixados aí a série B do Campeonato Brasileiro, fecha a rodada hoje contra o Atlético Paranaense, um jogo difícil. Agora, às oito da noite, lá na Arena Independência, o América agora é cumprir tabela nesse final de campeonato, nessa reta final, e se planejar para 2017. É, a gente segue torcendo, então, aí para Cruzeiro, Atlético e para o América também, quem sabe um dia, não é, Júnior? É verdade. Pelo menos para a série B do ano que vem, a gente tem a notícia, né? Se o Tupi permanecer, porque está difícil também a situação do Tupi, mas caso permaneça o Tupi de Juiz de Fora, a gente pode ter três equipes mineiras na série B, dando aquele reforço também, né? O Boa Esporte voltou da C para B, se o Tupi permanecer e o América já garantido também na disputa do ano que vem. E a gente fica aqui na esperança. Júnior, muito obrigada. Obrigado. Boa noite para você. Até semana que vem. Valeu, até semana que vem.